Ok, então superado aqui o problema técnico, vamos retomar a nossa primeira reunião pública. Antes de chamar o próximo item, o relator está alertando aqui só uma pequena retificação na decisão que acabamos de tomar da Sul Paulista, que, bem da verdade, no que diz respeito ao item 4, do resultado que acabei de proferir, que é a questão de homologar lá o repasse pela Eletrobras à Sul Paulista, em relação à CVA, bem da verdade, o que cabe repassar da Eletrobras à Sul Paulista é o que está lá nos itens 23 e 25 do voto, e o relator vai então alterar o dispositivo para incorporar o que eu vou aqui anunciar. Na verdade, é o repasse do valor mensal lá dos R$ 365.550,68, que está lá no item 23, e depois também no item 25, o valor de R$ 71.203,00, que também é o repasse mensal, isso diz respeito aos dois, no período de competência de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, e deve ser repassado até o décimo dia útil do mês subsequente, é o repasse mensal e não de uma vez, como está lá dito. Portanto, o que cabe aqui repassar são os dois valores que eu mencionei, sempre no décimo dia útil do mês subsequente. será retificado lá o dispositivo do voto e, evidentemente, no ato será já colocado o valor correto e a forma correta. Agora sim, o próximo item.